A Pastoral da Pessoa Idosa, organismo da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi fundada no dia 5 de novembro de 2004, sendo sua idealizadora e primeira coordenadora nacional, a doutora Zilda Arnes Neumann. A doutora Zilda Arnes, que é a idealizadora, ela era a coordenadora nacional da Pastoral da Criança e nas visitas que ela fazia pelas dioceses afora, em todos os estados do Brasil, ela sempre era questionada pelas líderes da Pastoral da Criança, líderes são as que visitam as famílias. Elas diziam o seguinte, doutora Zilda, nós sabemos tudo sobre gestante e sobre criança, só que nas famílias onde visitamos, geralmente tem pessoas idosas também. A Pastoral da Pessoa Idosa apresenta De bem com a vida Rugas, cabelos brancos, o corpo marcado pelo tempo, o olhar aponta para um lugar distante na memória, A idade avança É tempo de maturidade De partilhar vivências De viver com alegria e esperança De estar de bem com a vida De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2050, as pessoas com mais de 60 anos passarão dos atuais 18 milhões para 32 milhões no Brasil. Permitir as condições necessárias para uma boa qualidade de vida a essas pessoas é um desafio permanente. Onde estão os nossos idosos? Como vivem? O que esperam? A Pastoral da Pessoa Idosa promove encontros e realiza visitas domiciliares a idosos que não têm condições de se locomover até a igreja. Um trabalho realizado para promover a dignidade da pessoa idosa de forma que tenha acesso aos seus direitos e seja valorizada. E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder...